Mais um vídeo rápido aqui na Comunidade VDS e dessa vez é para destacar duas belas cidades nesse nosso planeta chamado Bahia. Vou falar de um município chamado Banzaé e outro por nome de Ribeira do Pombal. Ambas as cidades ficam na região nordeste da Bahia e fica bem no agreste e semiáreo do baiano. Esse é um vídeo das minhas viagens fazendo os meus corres com fotografia. E vou falar primeiro de Banzaé, cidade que fica distante 324 quilômetros de Salvador. Isso equivale a 5 horas de viagem e tem que ser daquele jeito, senão não chega. Esse charmoso município cercado de serra e uma natureza belíssima tem uma área territorial de 409 quilômetros quadrados e uma população de 11.958 habitantes. Isso segundo dados do IBGE. Banzaé fica próximo aos municípios de Euclides da Cunha, Ribeira do Pombal, Sincero Dantas e Quijimbe. Depois vou mostrar um pouco da cidade de Ribeira do Pombal. Os primeiros habitantes de Banzaé são indígenas da etnia Quiriri e que atualmente é a maior parte da população. Mas também tem uma população não indígena. A fundação dessa cidade tem a ver com os povos tradicionais que habitavam essa região. Os padres jesuítas chegaram por essas bandas no ano de 1695. Esse local era distrito do município de Ribeira do Pombal e foi desmembrado em 24 de fevereiro de 1989. Isso mesmo, senhoras e senhores. Agora, esse mês de fevereiro de 2024, Banzaé completa 35 anos de emancipação. E fica meus parabéns ao povo dessa bela cidade. Outra data que marca essa cidade é o ano de 1910, quando comerciantes e viajantes sergipanos criaram a Feira do Pau, na qual se reunia pessoas de povoados dos arredores, como Mirandela e Tamboril, para comercializar produtos. Assim, originando o povoado de Banzaé. É por essa data que foi erguida a capela em louvor a Nossa Senhora da Conceição. Esse templo católico que fica nessa bela pracinha e é um destaque arquitetônico dessa bela cidade. Vou aproveitar que estou nessa região para dar um passeio rápido a bordo do nosso cavalo do cão, nessa linda cidade que compõe esse território. Dessa vez, estou na cidade de Ribeira do Pombal, distante cerca de 52 quilômetros de Banzaé. Pombal tem uma população de 54 mil e 10 habitantes, e uma área territorial que abrange 1.252 quilômetros quadrados. Essa é uma cidade de porte médio aqui na nossa Bahia. Como disse, essa é a primeira vez que passo por essa região. E faço questão de fazer esse registro aqui para a comunidade VDS. E aqui também podemos ver esse lago e esse céu carregado de nuvens. Graças a Deus tem chovido bastante por essa região. E como disse, é um vídeo rápido e registro das minhas andanças por esse planeta chamado Bahia. Onde estou fazendo minhas correrias no trabalho com fotografia. E esse cavalo do cão que sempre me acompanha e faço questão de registrar por onde passo. Fica meu compromisso de voltar a essas duas cidades e contar detalhes e histórias dessa região. Também visitar a Pedra Furada, que é um cartão postal de Banzaé. E detalhar melhor a cidade de Ribeira do Pombal, nesse nosso planeta chamado Bahia. Para quem é de Banzaé e também de Ribeira do Pombal, deixa um comentário falando um pouco mais dessa cidade. Diz o que achou do vídeo. Se ainda não faz parte da comunidade VDS, se inscreva e venha acompanhar as minhas andanças pela essa Bahia. E o meu trabalho de documentação desse planeta. Não esquece de deixar um like, que ajuda na divulgação desse trabalho, que eu faço com muito carinho. A prosa foi curta, mas eu vou ficando por aqui, contando as minhas histórias, com essas imagens que eu mesmo faço. E se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo. E veja também um pouco da história da cidade de Nazaré, na região do Recucavo Baiano. E espia como está a construção desses dois viadutos e do sistema viário na região da Rótula do Abacaxi, na cidade de Salvador, nesses vídeos sugeridos aí embaixo.